Vejam pessoal, mais um videozinho aí mostrando o kit do palhaço, não o palhaço que monta, mas sim o palhaço que apresenta esses tipos de kit, ou seja, uma plaquinha aí, essa aí de 135 watts anunciada pelo fabricante, carregando aí geralmente uma bateria de caminhão, essa de 180 amperes, veja que nós colocamos ainda um MPPT para aproveitar toda a energia aí da plaquinha, vamos até arrastar ela aqui mais um pouquinho para frente, para ela pegar mais um solzinho aí, só para dar um exemplo, e vejam, vamos olhar aqui no aplicativo que controla aí a corrente que está mandando para essa bateria, agora solzinho fraco, 17 volts aí no painel fotovoltaico, mandando aí pouco mais de 0.3 amperes, produção bem fraquinha só para a gente exemplificar, quando o sol abrir aqui, que as nuvens vieram pesada aí cobrindo, ela vai chegar aí em torno de 3 amperes, e a gente vai conferir já já, só para explicar para vocês aqui do kit do palhaço, que geralmente quem apresenta o circo ali é o palhaço, então é o kitzinho do palhaço, para enganar, dizer que liga tudo, como a gente já disse, liga tudo, mas não mantém nada, o que é que ocorre aqui nesse, ó, veja, vê o solzinho ali na placa, chegou aí, chegando já os 3 amperes, 2, 3 amperes, variando aqui, pronto, ele está dando uma carguinha aqui na bateria, e vai servir para a gente mostrar o exemplo, aí o que acontece, uma bateria dessa tem 180 amperes, fornece em uma hora, contínua aí, ela tem uma corrente aí de partida de mais de 1.000 amperes, chamada aí o CCA, mais de 1.000 amperes, imagina, e só com 180 amperes vezes 12.6 volts, que é a tensão nominal aí da bateria, você já consegue mais de 2.000 watts, ou seja, veja pessoal, 3.2 amperes, mandando agora só aquela plaquinha ali, para cá, veja, só com a corrente dela, em torno de 1 hora, 180 amperes, se a gente multiplicar por 12.6, já dá mais de 2.200 watts. Se o inversor suportasse 2.200 watts, isso quer dizer o que? Que você poderia ligar a carga nele, de até 2.200 e poucos watts, e sua bateria ia descarregar esses 180 amperes aí em 1 hora, ia ser uma descarga profunda, mas ia conseguir sustentar aí uma potência alta, com uma plaquinha pequena, o que era que a plaquinha ia fazer? Ela ia mandar aqui os 3, 4 amperes que ela está mandando agora, e você ia fazer uma descarga profunda aí, veja, só uma furadeira dessa que a gente liga, ela sem fazer força, sem botar peso nela, ela não chega nem aos 450, que é a potência nominal dela, ela chega aí no máximo em 200 watts, e veja, com 200 watts, olha, veja pessoal, com 200 watts de consumo AC, ela puxa ali entre 17 e 18 amperes, em 12, 13 volts, e veja, puxando aí 18 amperes da bateria, num picozinho que deu aqui da furadeira, dando 200 watts, e recebendo 3 amperes de uma plaquinha pequena, pequena entre aspas, essa aqui, seria de 135 watts, monocristalina, já uma placa aí bem mais forte do que as apresentadas aí, nesses vídeos de que te liga tudo, e uma placa dessa, fornecendo aí 3,5, 4 amperes, alguns picos aí de 5, hoje não, porque o sol não está lá, essas coisas, e você com uma simples furadeira dessa, num inversor de 12 volts, puxando aí 12, elevando para 120, tensão, corrente alternada, você já drena aí, quase 18 amperes, veja, chegou a picos de 20 amperes de consumo, desse inversor jeans aí, 12 volts, 12 volts por 120 volts, dando 121, que eu já fiz o ajuste aí nele, e você quase 20 amperes de pico, aí imagine, você mandando com uma plaquinha dessa, mandando 3 amperes, 4, no máximo 5 aí, com uma plaquinha dessa, você tem condição de manter um sistema, como muitos anunciam aí, como o circo de horrores coloca aí, nos kits liga tudo, bateria de 180 amperes, quem alimenta é a bateria, se você pode até tirar essa placa, tire ela, e você vai conseguir ligar tudo aí, durante uma hora, durante uma hora, você fazendo descargas aí, profundas aí, de sua bateria, você consegue alimentar cargas até de 2000 watts, se o inversor suportasse, como esse aqui, esse jeans só suporta 800 watts, ele pararia com 800, mas se eu botar aqui um reliable de 12 volts, 3000 watts, ele puxaria aí, o, a potência aí, próxima de 2000 e poucos watts, que ele ia drenar aí uma porrada de, de corrente dessa bateria, e depois, ela ia ficar descarregada, e essa placa não dá nem cócega, perto da corrente que ela precisa para manter o sistema, só para você ter uma ideia, quantos, quantas horas a gente mandando 3 amperes, a gente precisaria para carregar, essa bateria com essa placa, se ela mandar 3 amperes aí, em 14.4 volts, se você calcular aí, em torno de 60 horas, 60 horas a 3 amperes, você estaria mandando aí 180 amperes, para isso, isso num cálculo simples, sem considerar as perdas, sem considerar outras variáveis, que ela estaria zerada, a carga, tudo mais, 60 horas, quase 3 dias, então, para um consumo de 1 hora, de 180 amperes, a gente estaria aí, precisando deixar essa placa, em 60 horas, direto, de pico, para ela ficar mandando 3 amperes, ia ser uma recarga aí, super lenta, dessa plaquinha, essa plaquinha aqui, mandando 3 amperes, isso que está ligado no MPPT, viu, aproveitando aí, toda a força da placa, como hoje o máximo, está dando esses 3 amperes, então, quase 60 horas, ou 60 horas, para colocar 180 amperes de volta, nessa bateria, ou seja, esses kits, liga tudo, realmente, liga, mas manter, não mantém, vamos aí, continuar mostrando alguns vídeos sobre esses kits, e sobre essa conduta, para ver se alerta aos amigos aí, amantes da energia solar, principalmente da Off Grid, para que não fique caindo no conto do vigário, e alimentando esse circo de horrores, que só atrapalha quem realmente quer montar um sistema bem calculado, bem dimensionado, e que funcione, e depois não faça você chorar com prejuízo, estamos usando placa boa, monocristalina, eficiente, estamos usando MPPT, e veja, 3, 4 amperes, 5 no máximo pico, e quando a gente liga uma mera furadeira aí, em 200 watts, que é sem carga, já puxa aí 20 amperes de pico, se eu colocasse essa furadeira furando aí, ela ia puxar em torno dos 450 amperes, eu já ia drenar quase 40 amperes, enquanto eu estou mandando 3 com aquela plaquinha, ou seja, liga, mas não mantém. Chegou, 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 meu povo, um momento especial aí, onde a gente manda um salve para os amigos do canal, aquele salve para a galera que chegou no vídeo anterior, rapidinho que nem fogo no meio da mata, tacaram o like, disseram, tá, se eu quero o meu salve, e hoje um salve especial aí, para o primeirão que chegou, que me deu uma voadora e pediu seu salve em primeiro lugar, nosso amigo Newton Moraes, falando lá de Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido, como assim, parceiro, capital de dois lugares ao mesmo tempo, sim pessoal, o Reino Unido é formado aí pela união política de quatro países, que é a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o país de Gales, e aí nós temos ali a formação do Reino Unido, que Londres é a capital, tanto dessa união, quanto da própria Inglaterra, e nosso amigo aí, Milton Moraes, mandou um abraço e um videozinho de alguns segundos para homenagear o canal, que a gente vai mostrar aqui, agora esse vídeo do amigo, mas antes, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho, tacar o like, taca, taca, taca o like, e veja aí a homenagem do amigo Milton Moraes ao canal. Chegou, 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 o homem mais assistido aqui de Londres, Cabra Bom. Continuando aí com salve para a galera, vamos ver quem foi, os amigos aí também, que tacaram o like e pediram salve, nosso amigo Sérgio Cabra Bom, membro do canal de Estacido, eu quero pedir um salve para todos os membros do canal, então grande salve a todos os membros aí que são os apoiadores, que foram lá, tornaram-se membros, vão participar do sorteio no final do ano, então contribuindo aí para que o canal possa continuar, já que a gente não vende cursinho nem nada, é um estímulo aí, alguns centavos, um picolé para ajudar o canal a trazer umas aulinhas gratuitas para os amigos grandes, salve a todos os amigos dos membros do canal, nosso amigo também Jorge Henrique e Conselheiro Josino lá no Rio de Janeiro, grande abraço, nosso amigo Alexandre Rocha, também pediu um salve, salve ao amigo, nosso amigo Paulo Sérgio de União dos Palmares da Alagoas, também aqui pertinho, grande abraço, abraço, obrigado aí pela audiência, pelos likes, pela participação, com os comentários no vídeo, né, que seja uma boa noite, quem mais? Nosso amigo Márcio, Márcio, Mário Rafa, Mário Alves e Ariquenes Rombunha, grande abraço ao amigo e vamos aí assistir ao vídeo do canal, maratona aí os vídeos anteriores na galeria, com isso também se ajuda aí ao canal, assistindo as outras vídeo-aulas passadas, se você puder fazer isso aí, dar uma maratonada no nosso vídeo-aula, dê uma conferida aí nas aulas passadas e gostar aí do vídeo, vídeo do palhaço que faz o circo e muita gente aí se decepcionou com a energia solar infelizmente, por causa desses, liga quase tudo, esses kits liga quase tudo, então comenta aí sua experiência, você também já montou um kit errado aí, teve uma experiência desagradável por causa desses vídeos bizarros, deixe seu comentário, valeu!